Aê, esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas DJ Goodog, solta a putaria Maze Na vibe vão passar ta soltaneo, ele braば nucao bule Aê barro de dvavo, aê barro de dvavo querida Aê barro de dvavo, aê barro de dvavo essa Dê, 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 dê. Dê, 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 dê. Dê, 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 dê. Dê, 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 d É só o DJ Vodade Não, 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 não. Não, não, não.